Olá meninas, tudo bem? Como vocês estão lindonas? Então, hoje eu vim e vou fazer aqui nessa parede eu vou colocar uns adesivos que eu comprei, uns adesivos espelhados, isso mesmo, muito lindo aí eu comprei direto da China, só que eu fiquei insatisfeita porque razão, é até bom a gente conversar sobre isso porque lá falava que tinha 21 centímetros, só quando chegou aqui em casa, que cada peça tinha 21 centímetros aí como é que veio, tá vendo? Aí quando chegou aqui em casa eu medi pra ver, não tinha 21 centímetros, tinha 17 centímetros e meio aí, vou mostrar como é que vem, vem embaladinho direitinho, tá vendo? Com um isopozinho aí eu desenho dele, como é que tem que ser colocado, só que ele é bem pequenininho lá no site apareceu que ele era bem maior, aqui ó, os tamanhos cada peça dessa era pra ter 21 centímetros e não tem, mas eu não vou mandar de volta por conta disso, né? então eu vou fazer aqui agora a decoração, nessa parede aqui da sala e vem com essas, com isso aqui, que é tipo uma colinha, sabe? que é pra me grudar dupla face, deixa eu mostrar pra vocês como é que é hoje eu tô, gente, com uma presença ilustríssima do meu namorado, ele que tá filmando, viu? primeira vez que ele me filma não, me ajudou também um dia na, aqui ó tem a bolinha, tá vendo? Aí a gente tira, tá dando pra ver? aí essa bolinha aqui, a gente tem que tirar um lado que é adesivo, tá vendo? vou abrir aqui pra vocês verem, aí isso aqui você joga fora e aqui você vai grudar na peça que é isso que vai fazer ela ficar fixada então, meninas, como eu tava falando, aqui é uma bolinha já, tá vendo? aí você vem, vira ao contrário o espelho e fixa ali aí você tem que ir fazendo isso, ó, tirando tira o adesivozinho, tá vendo? e vem e fixa ah, eu esqueci de falar com vocês uma coisa tá assim tá assim porque ele vem com uma proteçãozinho, tá vendo? pra depois de você fixar na parede aí ele vai ficar realmente espelhado, tá? você tira depois que tira na parede agora eu vou mostrar pra vocês depois que eu fixei aqueles adesivozinho que veio como é que fica, tá vendo? atrás dele tem que fazer dessa forma tá vendo? agora eu vou começar ali colar na parede, tá? essa peça aqui é assim, é bem é assim acho que ficou longe demais aqui é assim é assim é é é é é é é Aqui, agora tá fixado, vocês estão vendo? Agora eu vou tirar os adesivos Ah, o adesivo não, eu vou tirar a película que vem, né? Nossa, Deus que é difícil de tirar Aí, vocês estão vendo como ficou? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o meu vídeo de como decorar uma casa com adesivos Se você gostar, curte, compartilhe, se inscreva no meu canal, tá? Tchau, beijo!